Olá, gente! Mais um vídeo, tá? Tô mostrando aqui pra vocês a baguncinha santo que tá na minha mesa. Vou fazer mais um sabão líquido, tá? Vou colocar anil líquido. Foi o anil que eu fiz do canal do Paulo Adriano Lima, tá? Somente isso que eu tô usando, que eu fiz do canal dele, pra que todo mundo saiba. Eu sempre falo que vou dar, né, a quem merece. Mas a receita é minha, tá ok? Eu só vou estar usando aquele componente ali que eu fiz do canal dele. Então vamos nessa. Vou botar ali a câmera pra gente conversar, fazer bem rápido. Vem que eu já adiantei aqui, já dissolvi a soda, o bicarbonato já tá aqui, aqui tá a água sanitária, aqui já tá o meu detergente, tudo aqui tá aqui, o álcool tá aqui, tá? Não vou usar etanol, vou usar esse álcool aqui, 92, tá bom? Os 2 litros de óleo estão ali, estão vendo que ele tá bem escuro, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Então vamos até lá. Gente, vamos começar, tá? Se vocês escutarem o barulhinho, que eu tenho ajudantes aqui, enquanto eu vou gravando, as vezes ajudantes vão me ajudar a fazer comida, tá? Então vou colocar aqui agora os 2 litros de óleo, tá? João Deus André, quantos litros você vai fazer? Eu não sei gente, porque minha receita, sinceramente o senhor me inspira e eu vou fazendo. O senhor me inspira e eu vou fazendo. Eu coloquei 2 litros de óleo, vou colocar aqui agora 280 gramas de soda cáustica em escamas, dissolvido em 250 ml, tá? De água. Ok, gente? De água. Você não vai mexer, André? Eu vou, vou mexer assim. É que mexendo também na minha madeira, ela tá um pouco ambientadinha. Esse aqui vai ser bem rápido, gente. Assim espero eu, tá? Não precisa deixar descansar, não. Você vai deixar descansar, claro, porque a gente vai usar um pouquinho de água quente, mas... E se você quiser fazer também no tanquinho, pode. Você faz essa mistura aqui, tá? Tá? Eu não estou aproveitando esses dias de feriado, prolongado e fazendo várias receitas. Quem, minhas filhas, estão em casa, podem me ajudar. Se é meu filho, entra aí também. Então já deu pra se misturar aqui, tá? E agora deixa eu ver o que que é água sanitária. Ah, interessante isso, né? Ah, achei o álcool. Então aqui tem 500 ml de álcool. Deixa eu ver aqui. Minha visão está péssima. Ainda ficou faltando um pouquinho aqui. Vou complementar, gente, ó. O álcool tá... O que não tá totalmente... Completa aqui 500, ó. Agora tem 500. Não é álcool etanol, é álcool de mercado. 92,8. Tá? Colocando, mexendo. Nós sabemos que já vai ter uma reação. Quem tem dores em articulações, é bom que faça com muito cuidado. Não precisa ter pressa. Você pode, ó, bem assim. Depois de você fazer essa misturinha aqui, você pode colocar no tanquinho, ó. E ela é bem rápida. Tá vendo como é que fica? Ó, já tá, ó. No processo de saponificação. Vai ficar assim. Se você quiser deixar só nisso, como você tem problema, você deixa. Porque eu tô de máscara, tá, gente? Tô de luva não, mas tô de máscara. É só você deixar, tipo, um chicletezinho. Vou continuar mexendo aqui pra não demorar muito, tá? Gente, tô colocando agora, antes de colocar até... Eu vou mexer, eu vou mostrar pra vocês como é que fica, ó. Ligadinho, ó. Tá vendo? Tô parecendo uma borrachinha, um chicletinho, ó. Pra você que não pode fazer muito esforço, pode ficar até um pouquinho mais, tá? Molezinho. Eu, inicialmente, vou colocar dois litros. Vou colocar um litro. Vou mexer. Vou dar uma paradinha pra vocês saberem. Então, gente, mexi um pouquinho. Vou colocar mais um litro d'água. Pergente mesmo, em torno de um total de dois litros, tá? Vou mexer só um pouquinho aqui, porque eu quero aproveitar esse calorzinho aqui. Eu vou acrescentar um ingrediente aqui que eu gosto muito de usar, tá? O meu tá meio empedrado e eu não quero sover ele. Eu vou colocar 500 ml de bicarbonato, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui. Mas eu vou colocar. Vou colocar assim e vou mexer depois. Aí vai engrossar, mas ainda vai ficar beleza. Mas eu quero aproveitar esse calor, porque aí ele dissolve. E a gente não tem necessidade de estar acrescentando mais água, né? Eu não quero deixar ele pra colocar por último, porque eu quero ver como é que ele vai ficar, a densidadezinha dele. Deixa eu ver que a cor já mudou. Não sei se vocês lembram o sabão que eu fiz de 165 litros. É o mesmo sabão que eu tô fazendo, só que eu reduzi a receita e vou acrescentando outros ingredientes que eu gosto muito de usar. Eu gosto muito de colocar nos meus sabões líquidos, bicarbonato, porque limpa bem mesmo. Até nos ingredientes, eu gosto. E as pessoas aqui gostaram do que eu fiz. Então, tudo que eu faço aqui pro canal, eu levo pra vender, tá? E eu vou colocar agora 500 ml de... Ó, agora tá certinho. De água sanitária, tá gente? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. A minha água sanitária é essa aqui, ó. Ela tem desinfetante nela também, tá? Então tá aqui, ó. 500 ml. Vou colocando. Vou colocar tudo, Andréa, assim? É gente, vou colocar tudo assim. Depois eu vou só acrescentando a água pra gente ver. E se houver necessidade, a gente tá botando ele mais espesso, mais grossinho, eu vou querer colocar mais bicarbonato. E aqui eu posso colocar até no piso do bicarbonato, que não vai me trazer problema algum. Eu não gosto de colocar o sal pra estar espessando, tá? Eu não gosto de estar colocando não. Ou a água sanitária também a gente pode aumentar, porque eu tô fazendo tudo com meio litro. O outro eu fiz tudo com dois litros, tá? Então nós vamos estar colocando agora 10 litros de água em temperatura ambiente. A minha água é amarela, vocês conhecem. Tá? Então eu vou colocar lá pra gente. Então eu já tô logo trabalhando com vocês aqui rapidinho. E eu queria, eu queria não, eu quero botar um corante. Então por isso que eu peguei o anil. Como a minha pedrinha de anil, ela acabou, eu vou colocar o anil líquido. Mas antes disso, como eu hoje estou colocando só 500ml, eu vou colocar um detergente. Porque eu queria botar um sabão líquido, mas eu não encontrei azul no mercado. Eu vou estar colocando, eu tenho mais ali, mas eu vou colocar um só. Se eu achar necessário, como eu disse pra vocês, eu faço a minha receita na hora. Eu não fico, entendeu? Me dá inspiração, eu levanto, eu tava deitada, eu tava dormindo. E eu acordei, eu falei, não, eu vou fazer. Mesmo sendo tarde, eu vou estar fazendo, sim, essa receita. Ah, pra que serve esse detergente? Bom gente, o detergente ajuda na espuma, apesar de aqui a gente não tá, não precisar. Mas o detergente ajuda a limpar, tirar graxa, né? Desengordurante. E eu coloquei azul por quê? Porque eu vou colocar o anil. Mas você, se não tiver o azul, você pode colocar o que você quiser. O importante é que o sabor esteja de qualidade. Tá, gente? Ó, eu vou colocar aqui. Aquele cheio tem 11 litros. Aquela hora eu não tinha colocado de cheio. Não sei o quanto é que vai dar aqui. Nesse meu galãozinho aqui, cabem 53 litros. Não tinha colocado desde aquela hora. Vou colocar mais longe. Só de água fina nós colocamos 21. E colocamos também 2 litros de água quente. Colocamos 250 gramas, 250 ml de água dissolvidos com... Meu amor, chegou! Por isso que eu perdi a palma. Meu amor, meu filho, gente. Tá? Então eu vou estar colocando aqui agora, gente, o anil. Eu tenho aqui 2 litros de anil que eu fiz. Tá? E eu vou estar colocando... Se você não tiver o anil líquido, você pode colocar aquelas pedrinhas. Você coloca umas 5. Tá? Tá? E você pode fazer esse anil aqui. Eu aqui tenho 2 litros. Estou colocando. Mas se você não tiver... Tá? Tá? Aqui tem um... Botei um litro e meio. Vamos ver se vai dar cor ao nosso sabão. Ó. Não diferenciou quase nada. Tá vendo? Agora vamos ver como é que tá a espessura dele. Tá com muita espuma, né? Isso a gente tá vendo. Espuma é que não falta, ó. Quando tem que ser branco, é branco mesmo. Porque o que eu tô colocando aqui de coisas... E ele tá, ó... Tá perfumado. Não tá com cheiro de álcool. Tá? E eu tenho, gente... Você já... Já... Conhece já... O meu... É... Corante em gel. Né? E esse corante em gel aqui, ele demora um pouquinho pra... Então eu vou colocar aqui, ó. Porque aí a gente já vai mexendo. Vou colocar ele agora. Não dá nem pra enfiar a colher direito lá dentro. Eu coloco... Eu pego assim. Então seriam 3 pontinhas. 4... Pra pegar uma cor legal. Tá? Pode ser que ele fique verde, porque da outra vez eu coloquei. E ele ao invés de ficar azul, ficou foi verde. Não sei se vocês lembram. Tá? Nós vamos mexer. Até ele se dissolver. Eu vou mexendo aqui e já volto. Gente... Mexendo bem. E eu vou acrescentar mais 11 litros de água agora. Vamos ver se meu vasilhão vai dar. Se não der, a gente procura outro. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Porque você vai no local e pede um vasilhão de 50 litros. Esse aqui tá marcando 53 litros. Eu não me lembro de ter colocado 53 litros aqui não. Vocês lembram disso? Porque eu não lembro disso não. Então, ó... O que que vai acontecer? A gente vai ter que... Se continuar assim... A gente vai ter que voltar em outro lugar. Vou lá falar com a moça. A senhora me vendeu o gato por levo. Porque... Nunca é a medida que eles falam. Mas o preço que você paga é como se fosse de 53 litros. O outro que eu tenho ali é de 63. Eu vou comprar o outro de 100. Que tem até rodinho pra não ficar pegando peso. Só quero ver. Eu vou botar lá uns... Uns 20 litros de água. Daqui a pouco eu achei, ó. Tá vendo? Tá com muita espuma. Essa espuma aqui tem, ó... Descer. Pra gente poder ver a real cor. Olha. De cor deliciosa. E o que que vai acontecer aqui, Andréia? Ele vai engrossar ainda mais. Olha. Vamos esperar ele engrossar ainda mais. Agora, se a gente quiser que ele fique já. É como o que a gente faz, gente. É... Detergente, maciante. Tem que deixar ele descansando. Né? Eu tô vendo aqui que ainda tem uns pedacinhos aqui. Que tem que ser dissolvido. O sabão, ó. Tá vendo? Se vocês estão vendo. Mas isso eu posso terminar com isso aqui rapidinho agora. Dando uma batidinha aqui em cima com o mixer. Isso eu posso fazer. E eu vou fazer. Porque o meu sabão é sabão rápido. Eu não vou ficar esperando mais um pouco. Eu vou assim. Colocar água. E terminar de colocar o anil. Porque eu coloquei somente um litro e meio. Então aqui, gente. O que vocês podem fazer? Peguem uma garrafa. De dois litros. E vocês coloquem aqui. Um pouquinho de detergente. E cinco pedrinhas. Sacudam. Deixem desmanchar. Tá? E na hora de vocês fazerem o sabão, fica mais prático. Se não quiser botar o detergente, você não coloca o detergente. Porque você já vai estar colocando ele. Né? Aqui. Mas o detergente é somente para ajudar na hora de fazer aqui as coisinhas direitinho. É só isso mesmo. Para poder dar mais espuma, como vocês estão vendo aqui. Né? Então aí, eu vou lavar o fundinho da garrafa. Porque ficou paradinho. E como as pessoas estão pedindo. Ah, André, eu quero sabão tipo homo na loja. Tipo homo. Eu quero azul. Eles falam tipo homo porque é azul, né? Em vez de falar, André, fala um sabãozinho azul, verde. Não, tem sempre que botar o nome desse abençoado no meio. Mas, como não me abale nada. Pode ser até tipo homo, mas é feito por mim. Então é meu sabão. É sabão dele. Como vocês estão vendo aqui, gente. Artesanal mesmo. Prático. Aproveitando. Tá? Então vocês façam isso mesmo em casa. Aqui eu estou sendo bem simples e natural. Tá? Vê que tem mais alguma coisa aqui? Ah, não. Não vou deixar esse pouquinho aqui não. Aí vai e coloca. E aproveita. Tudo se aproveita. Eu sacudo. Pra poder diferenciar a cor. Se eu quiser aqui eu posso colocar mais corante ou não. Mas eu vou deixar na opção de vocês. Só vou pegar o mixer pra poder ajudar a gente. Tá bom? Gente, eu tô aqui com o mixer, como eu falei com vocês. Eu vou dar uma batidinha. Então, se tivesse qualquer pedacinho aqui, nós poderíamos ver, eu vou fazendo assim ó. Eu tô mexendo com a madeira. Eu tô mexendo com a madeira. Porque ela faz subir, se tiver um pedacinho. Ou na hora de você engarrapar, você pode... E se... Pra que isso não aconteça, você também pode acrescentar mais água quente. Tá? E a tendência é que cada dia ele fique mais espesso e clarei mais. Eu já fiz dele. Eu vou mostrar a vocês. Por que eu tô falando assim de um pouquinho assim rápida. Mas vocês já estão vendo que ele tá de outra cor. Eu tô usando um mixer aqui pra me ajudar se tiver algum pedaço. Se vocês não tiverem o mixer, é como eu falei. Coloca um pouquinho mais de água quente, tá? E vocês podem colocar. Eu coloquei 500 de bicarbonato. Mas podem colocar 600, 700. Pra vocês verem a densidade que vocês querem. Então, eu vou mostrar a vocês aqui um que já está pronto. Tá? Ó. Meu que já está pronto. Desse mesmo aqui. Tá? Pra vocês verem aqui. E eu vou colocar pra vocês... Aqui no potinho pra vocês verem como é que ele tá. Não sei se eu vou conseguir virar aqui, gente. Vamos ver se eu vou conseguir virar pra vocês verem. Acabou a luz. Na hora de eu mostrar a vocês, ó. Como é que ele fica depois. Depois... Ele fica lindo assim. Tá? Com o tempo ele vai ficar assim. Vou passar no outro potinho. Passar pra esse pote aqui. Pra que vocês possam ver como a luz acabou. Ó como é que ele fica depois, ó. E eu vendo ele. Ele fica assim. Então, a cor aqui, vocês vão decidir. Tão vendo? E ótimo. E o perfume dele. Eu não preciso nem colocar maciante depois que eu... Que eu termino de fazer ele. Aí a gente pensa que ele tá ralo. Mas não. De um dia pro outro. O tempo que a gente deixa ele de cura, ele vai ficando assim. Vai tomando essa cor. A cor inicial é essa. E também... Também pode ser porque eu coloquei esse aqui. Essa marca. E eu também tenho o líquido gel que eu já mostrei a vocês. Né? Então esse aqui é o nosso sabão que já está pronto. Por isso que eu tô mostrando a vocês. E eu vou fazer aqui o testezinho com essa espuma. E com esse aqui que ainda não... É... Não terminamos. Né? Não terminamos assim. Ele já está pronto. Só esperar aqui a espumazinha dele descer. Né? O azul é importante que se você for fazer... Você usar o mesmo tipo de corante. Pra mim que mora aqui na roça é um pouquinho difícil, né? Encontrar. Mas como a gente colocou também o bicarbonato. Ele vai engrossar ainda mais. Tá? Vai engrossar ainda mais. Vocês vão ver que ele vai engrossar. Ó. Vou pegar outro potezinho aqui. Pra vocês verem lá. Tá vendo? Depois ele vai ficar como aquele outro que eu mostrei a vocês. Lindo. Ótimo pra vender. Pra quem quer vender. E não é... Não sai caro, gente. Porque só você pegar cinco pedrinhas de anil. Pra fazer essa quantidade toda de sabão. Ó. Dois litros desse sabão aqui, bem feito. Você consegue vender até dez reais. Tá? Eu não vendo isso tudo. Mas tem pessoas que vêm aqui e compram em mim pra vender esse preço. Né? Porque aqui eu vendo só um preço simbólico. Porque eu faço pro canal e as receitas que eu faço pro canal. Eu boto ali pra vender. Tá? Eu agora vou preparar só aqui a amostra pra vocês. O funcionamento dele. Tá? Pra que vocês possam ver. Mas aqui vocês já estão vendo, ó. Ele, ó. Vou mostrar mais uma vez. Como é que ele fica depois. Se você quiser aumentar a cor dele, ele vai ficar assim. Vai ficar super gostoso. Ó. Parece que ele tá ralo, mas não tá. E espuma muito. Você coloca na roupa. Não tem necessidade depois de você colocar amaciante. E ele limpa. Porque a gente colocou a água sanitária, né gente? A gente colocou a água sanitária nele. Colocou o bicarbonato. Colocou o detergente, que é desengraxante. Ou desengordurante. Não é isso? Então vai ficar um ótimo sabão. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou botar o teste ali. Eu aqui vou deixar o meu pra engarrafar amanhã. É só vocês fazerem isso. Porque deixando pra engarrafar amanhã, olha aqui, ó. Ele já tá engrossando mais. Eu dei a batidinha com o mixer. Porque eu vi que tinha uns pedacinhos aqui no meu. Mas esses pedacinhos, se você não tiver o mixer pra bater. É só você na hora de engarrafar. Você colocar a peneira e o funil. Tá? Mas deixem sempre pra engarrafar no dia seguinte. Porque se você achar que ele ainda tá um pouquinho fino. Não tá na densidade que você quer. Você pode dissolver o bicarbonato. E mais um pouquinho de água. E 200 ml só. Pra não acrescentar muita água. Tá? E aqui o que que nós colocamos? Colocamos... 22, 32, 34. Aqui tem... Ó. Eles me disseram que esse galão disseram não. Mostra aqui a vocês. 53. Ele tá quase a boca. Então pra mim aqui tem 40 litros. Mas eu vou conferir direitinho. Tá? Porque se a gente for pensar assim. Ah André. Mas você colocou só... É... O... Água sanitária. Dizem aqui. Mas a gente tem que ver que eu coloquei 500 ml de água sanitária. Eu botei 500 ml de álcool. Eu botei água pra poder estar dissolvendo a soda. Então isso tudo vai aumentando o volume. Tá? Aumentando o volume. E a espuma aqui. Quanto a espuma a gente não tem a menor dúvida né? A menor dúvida a gente não tem. E não mancha gente. Por quê? Porque esse corante é caseiro. Esse corante caseiro. Esse corante caseiro Andréa. Esse corante é comestível. Eu lembrei agora. E eu vou mostrar aqui a vocês. O corante que eu usei da outra vez. Foi esse aqui. Ele até endureceu que ele ia usar agora com vocês. Agora acabei de lembrar. Foi em pó. O outro que eu fiz foi com corante em pó. Mas como vocês veem aqui ó. Ele endureceu. Por isso que eu não usei. E dessa vez eu usei esse tipo gel. Mas vocês podem usar o corante em pó. Que vai ficar nessa cor aqui ainda melhor. Tá? Então ó. Um beijo bem grande para vocês. Deus abençoe vocês. Eu estou aproveitando esses dias. De feriados. Todinho. Para a gente poder estar fazendo. Aproveitar. Porque aqui no Rio né. Deu uma parada nesse. Nesse sol assim né. Deu uma paradinha. Hoje o sol apareceu. Mas. Agora já está chovendo. Então. Estou deixando para fazer as minhas receitas até a noite. Porque. Eu confesso que eu não aguento não gente. Não aguento não. Tá? Então está aqui ó. Nosso lindo sabão. sabão. Azul. Tá? Em. Em. Sabão líquido. Azul. Tá bom? Eu vou fazer. Mostrar o teste. Vou fazer o testezinho aqui para vocês. E mostro já já. Mas eu. Amo vocês. Gente. Vamos gravar um teste aqui. Pequeno. Eu tenho aqui um pano. Que eu uso para. Para limpar a mesa. Limpar. Me ajudante né. Ele não está muito branco não. Está sujo. Tem algumas partes sujas. Vocês podem estar vendo. Vou colocar aqui na minha aguinha amarela. Tá? E a gente vai dar uma esfregadinha para ver se. Apesar de que. O sabão acabou de ser feito. Não é o adequado né. A gente tem que esperar. As coisas ficarem bem mais homogêneas. Né. Mas aí. A gente vai fazer um testezinho nele. Vai pegar um pouquinho aqui agora. Tá? Ele aqui. Está do meu lado ó. Vou colocar aqui. Eu não gosto de colocar pouco. Porém. Não vou colocar exagerado. Para a gente poder ver. A espuma. E se ele realmente. A gente. Né. Limpa. Ideal até que a gente coloque sobre. A mancha. Ou qualquer coisa assim. A gente coloque aqui. Eu. Eu. Como vou lavar roupa. Gente. Eu não gosto. Acho que é por isso que eu. Eu. Sempre. Tive a vontade de. Fazer sabão e pó. Que eu não gosto de colocar pouco não. É mesmo para que a roupa fique cheirosa. Faça o efeito. Não colocar em excesso. Porque eu sempre lavo roupa na mão. Não adianta. Eu tenho máquina. Mas eu tenho o hábito de lavar roupa na mão. Porque eu coloco na máquina. Estraga. Entendeu. Então. Comigo tem que ser assim. Vocês vão me perguntar. Se eu não tem máquina. Eu tenho uma máquina de 13 kg. E ainda tenho um tanquinho. E eu lavo roupa na mão. É doida. É. Sempre tem um doido na família. Vai ver que na minha família sou eu. Porque. Eu gosto assim. Então. Como vocês podem ver gente. Ó. Não fica manchado. De azul. Tá. E aqui a gente pode deixar. Vou pegar uma outra bacia. A gente pode enxaguar. Já deveria ter trago logo uma outra bacia. Pra gente poder estar testando. Mas. Quanto a espuma dele. Como eu disse. Como é que ele fica. Né. No caso. Dessa vez. Eu coloquei um outro corante. Mas aí tudo depende do corante que você colocar. Potência. Ele tem. Tá. Então. Se você deixar ele de molho. Eu tô lavando aqui na hora. Agora. Né. O pano assim branco. É bom a gente deixar de molho. Mas a gente vai testar. Eu vou pegar aqui uma outra bacia. Com toda a calma do mundo. Pra gente fazer o teste. Não adianta também. Eu queria fazer. Um vídeo rápido. E que ele não apresente uma verdade. Né. A gente tem que conhecer. Ah. André. Eu preciso lavar roupa. Não dá pra me deixar de molho. Aquele. Aquele. Aquele cloro. Água sanitária que eu fiz. Gente. Ele é uma maravilha. Eu coloco meus panos de prato. Não preciso nem estar esfregando. Só boto ele de noite. Quando é de manhã. Não tem uma marca. Uma marca não tem. Então aqui ó. Agora eu vou lá. Rapidinho mesmo. Mais de clique. Assim. Vou lá rapidinho. Pegar a bacia pra enxaguar. Voltei gente. Então. Vamos ver. Aqui tá. Onde estamos esfregando. Tá. Vamos colocar um pouquinho de lado aqui. Mais a frente. E vamos enxaguar aqui. A gente pegou agora o pano. Eu estava usando o sujo. Então. A gente pode ver. Se tem. As marcas. Tem aqui uma. Se realmente limpou. Ou não. Aí você pode estar falando assim. Ah. Ela pode ter pego um pano fácil. Pra. Pra limpar. Pra lavar rápido. E tem. Saiu. As marcas saíram. Mas se vocês quiserem. Eu tenho um pano aqui pior ainda. Pior ainda. Olha isso. Pior ainda. Que eu uso. E a gente pode fazer o mesmo teste nele. Deixa ele de molho. Esfrega ele. Faz o que for preciso. Ó. Ele vai soltando. Foi ele que eu usei agora. Pra poder. Linsar a mesa aqui. Linsar tudo. E a gente deixa ele de molho. E a gente pode voltar aqui amanhã. E ver se ele vai estar limpo. Porque eu tenho certeza que ele vai estar limpo. Eu lavo tudo assim. Entendeu? Então. Como não tem necessidade. Eu vou mostrar isso agora. Eu posso mostrar depois a vocês. Eu vou encerrar o vídeo aqui. aqui. Mas depois eu faço questão de mostrar a vocês. Esse porinho aqui. Tá? Aqui ó. Tá vendo aqui? Ele já tá bem velhinho. Se você esfregar muito. Ele vai. Se consumindo. E pra falar a verdade gente. Isso aqui era uma fralda. Pô. Minha filha mais nova. Era uma fraldinha dela. Tem 17 anos. Então isso aqui é antigo. Então eu uso pra eu poder limpar a mesa. Aí bordo de molho. O cloro. Mas aí você já pode. A gente já sabe fazer. Agora eu vou deixar ele de molho até amanhã. Tá? E aqui termina a nossa receita. Eu digo pra vocês que o senhor abençoe vocês. Continuem aproveitando o feriado. Com sabedoria. Tá? Aí já tô eu limpando a mesa de novo. Com ele. Com sabedoria. Tá gente? Vamos aproveitar esse feriado aí. Pedindo sempre a proteção do senhor. Tá? Amo vocês. Tchau. Tchau.